Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o que? É a gente estar trazendo mais um indicador do MetaTrade 5, tá bom? O que faz esse indicador? É um pivô automático, tá? Se você não sabe o que é pivô, tem uma playlist aí no canal, tá? Tem um vídeo que eu explico o que é pivô. Nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer a entrada, sair do Stop Loss, compra e venda, 15 minutos no Forex. Exatamente nesse vídeo aqui eu vou fazer como instalar e como estar utilizando. Se eu tiver um ponto de entrada, apesar que agora é 7 e menos meio dia, 7 e 12 no Brasil, não sei se vai ter algum ponto de entrada, tá bom? Eu já fiz 8 operações com esse indicador, então talvez eu faça mais 2 operações agora e gravo a segunda parte para quinta-feira, tá bom? Então fica comigo aí que você não vai se arrepender se você gosta de operar pivô points, tá bom? Lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro depende de qual seja o seu investimento e pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Quando a educação é um estudo, é possível se viver no mercado financeiro. Lembrando que se não é o conselho sobre investimento. E por último, não faça os vídeos por dinheiro, tá bom? Vamos lá. Como que funciona esse indicador, Matheus? De forma clara e rápida, tá? Vou mostrar para vocês. Ele é facinho. Então ele vai botar no começo do dia, eles botam os pivô points do dia anterior, como... E aí você vai fazer o alvo. Cruzou, você vai primeiro fazer a linha de tendência, tá? Nesse caso aqui era uma tendência de compra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então depois eu mostro de novo na prática. Cadê a ferramentinha? Então eu detectei aqui, né? Que é a tendência de compra, certo? Eu baixei aqui dois fios, beleza. Tendência de compra. Então em determinado ponto eu sei que está rompendo ela aqui, tá bom? Aí eu vou fazer a minha entrada. Onde que eu faço a entrada? Na minha linha, tá? Faço a entrada aqui na minha linha, tá? Onde é o alvo? Na próxima linha, o stop loss. Aqui, tá bom? Nesse caso aqui na primeira entrada eu teria pego o stop loss. Mas se a gente viu que roupeu aqui a tendência. No segunda parte eu vou explicar isso quando eu estiver operando na prática. A distância das linhas, tá? Se a gente fizesse a operação aqui, tá? Com o stop loss aqui e o alvo aqui teria pego, tá bom? Ou saído com o stop loss, com metade da linha. Eu vou explicar isso na prática para vocês aí no próximo vídeo, tá? Mas vamos para a prática que é o que interessa. Tendo aqui, tá? Hoje, 2023, para você chegar nesse ponto, Esse indicador, ele é gratuito, tá? Então se inscreva no canal se você não é inscrito Para estar recebendo indicadores como esse gratuito. Então clica aqui, ferramentas, mercado. Aí você vem aqui no campo buscar E vai escrever aqui, ó. Central, pivô, point. Será que eu escrevi isso, certo? Escrevi, né? Então esse aqui, ó, tá? Central, pivô, point. Tá? Clicou aqui, você vai apertar download. Ele vai esperar um pouquinho, plof. Tá? Ele explica aqui um pouco as características. Ele abrindo aqui, ele vai abrir a abinha aqui do lado, né? Ferramentas, exibir navegador. Ele vai vir com isso aqui selecionado, tá? Ele vai aparecer assim. Aí você vai na outra abinha aqui embaixo, tá? Ó, aqui embaixo tem uma abinha aqui. Deixa eu procurar aqui. Opa. Abinha, eu já deixei uma aberta aqui. Tá? Você pega a abinha aqui. Abriu a abinha. Clica e arrasta, sem problema nenhum. Tá? As configurações, eu deixei elas padrões aí, tá? Deixa eu só conferir. Deixei padrão. Tá? Eu não sei se aqui tá 15 ou 30, tá? Deixei padrão. E aí tá. O que que eu mudei aqui da configuração dela, né? Botão direito. Pra tá igual do exemplo, lista de indicadores. O que eu coloco? Gosto de deixar as cores um pouco mais grossas, tá? Porque eu consigo visualizar tanto pra mim gravar pra vocês, quanto pra mim mesmo, que não fica forçando a vista que o monitor fica longe, tá? Talvez eu tenha que usar o óculos, mas ó, fica bem mais fácil o visual, tá? Deixa eu mudar aqui, pegar um exemplo aleatório. Exibir, pra quem não sabe, a observação do mercado, ele abre todos os ativos que você tem. Se você não tem um ativo que você quer, você vem aqui embaixo e digita, por exemplo, Euro... Euro... CHF. Tá? Você vem aqui, Euro CHF e aperta o Enter. Ele carrega aqui. Aí você clica nele e arrasta aqui pra dentro, ó. Pronto. Tá bom? Então, deixa eu tirar o zoom. Como a gente detectaria aqui, né? Nesse caso aqui, da operação, abrir o dia na primeira vela, né? A gente abrindo aqui no primeiro dia. Então, abriu uma vela grande. Qual que seria a tendência aqui? Nesse movimento aqui, a gente detectaria que o mercado estaria subindo. Até então, a gente não saberia o que tá rolando aqui, né? Mas a gente viu uma vela grande. Então, a gente abriria a operação aqui. Tá? Eu não vou fazer aqui, quero que esse vídeo fique rápido. Tá? Deixa eu pegar a ferramentinha de novo, ela aqui. Cadê? Onde tá a ferramentinha? Tá? Então, a gente pegaria ela aqui e faria a operação aqui. Tá? Lembrando em conta, tá? Que a gente não sabe o que iria acontecer aqui, né? O mercado tá rolando. Faria a entrada aqui. O alvo aqui. Tá vendo? Na própria segunda vela aqui, pegaria, ó. O alvo aqui. E o stop loss aqui embaixo. Tá bom? Ficou claro? Não tem segredo nenhum. O stop móvel, eu vou fazer o cálculo na prática no próximo vídeo. Fica mais fácil. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu deletar essa linha. Então, eu vou escrever aqui pra vocês. Não tem segredo, ó, galera. Primeiro, a entrada. Certo? O alvo. Tá aqui. Tá? O stop loss. Seria aqui, né? Se a gente fez a entrada na linha amarela, ela seria na entrada roxa. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mercado parece fácil porque tá feito aqui, né? Qual que seria a dificuldade aqui desse indicador? A dificuldade é a gente achar o ponto certo. Saber a tendência, né? Que tá rolando. Mesma coisa aqui, ó. Opa. Sim. Tá? Se a gente clicar aqui, a gente saberia que estaria comprando. Esperaria romper aqui o primeiro movimento, né? Tá? Rompeu aqui. A gente sabe que tá subindo, porque chegou a romper no primeiro pivô. Abriu a vela aqui, ó. Deixa eu dar o máximo de zoom aqui, né? Ó. Então deixa eu iniciar aqui. Mesma coisa aqui, ó. Tirinho rápido, tá? Ó. Abriu a vela acima aqui, né? Então a gente sabe que rompeu a primeira linha. Ok. Rompeu a primeira linha. Então operação. Na linha amarela aqui, ó. Abriu a interação. Alvo. Stop loss. Entendeu? Vou até escrever pra você. O mercado tá parado. Eu sei disso, tá? Eu sei que o mercado tá parado. Eu não tô tentando vender nada pra você. Só tô mostrando o teste do indicador. Tá bom? É. E aí no próximo vídeo eu vou tá mostrando pra vocês. Aí. Deixa eu ver se eu apago aqui. Quero apagar aqui, né? Não. Deixa eu colocar aqui, ó. A entrada aqui, na verdade, né? Entrada. Tá? A entrada é aqui. O alvo aqui, de forma clara. E o stop loss, tá bom? Stop loss. Tá? Se você estiver operando aí com o alvo pequeno, com o lotis pequeno, tá? Pra quem tiver com o capital inicial pequeno, esse é um bom indicador. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Quero fechar. Então, tá aí a operação. Não tem segredo. A entrada na linha amarela. O alvo no próximo linha. Tá? E eu vou ir ao stop loss na linha anterior. Bom, poderia esperar mais um pouco? Poderia. Tá confirmando aí, né? A tendência aqui é um pouco mais pra cima. Poderia esperar aqui e fazer, tá? Deixa eu destravar. Tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar operações. Quero que esse vídeo fique menos que oito minutos. Já tá oito minutos. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se você não sabe o que é pivot point, tá bom? Tem um vídeo aí no canal. Vou deixar o link na descrição. Assista esse vídeo. E depois venha aqui pra esse indicador, tá bom? Que é o pivot point. Tem outras formas de ver. Tem outras formas de operar. Tem outros jeitos. Esse é um jeito que eu utilizei esse indicador pra obter lucro. Tá bom? Vamos lá. A frase do dia. Bons profissionais pedem esse mão porque percebem que são bons demais pra perder tempo em um lugar ruim. Tá bom? Isso significa que às vezes o seu potencial é muito melhor do que o lugar que você tá. Ou então você já parou pra se pensar. Eu podia estar recebendo mais. Eles podiam me pagar mais. Ou então, se eu morrer hoje, será que eu tenho meu emprego? Não, se eu morrer você não tem, né? Mas o que significa? Se você é uma pessoa substituível rápido, é melhor você estar procurando outra coisa. Tá? Estude, não faça loucura. Esforça aí do emprego depois que tenha seis meses do seu salário. Tá bom? Que tiver aí um resultado legal no mercado. Vai devagar e sempre. Tá bom, meus amigos? Caso tenha alguma dúvida, se você não comente abaixo. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Tá? E muito importante. Se inscreva no canal. Se você chegou aqui e quer chegar a conteúdos como esse. Não adianta daqui a um ano, seis meses, reclamar que o indicador não funciona mais. Você tem que estar inscrito pra estar vendo os indicadores e fazendo o download regularmente aí comigo. Tá bom? Não se esqueça que juntos somos melhores e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.